Fala pessoal Thiago falando começando mais um vídeo para o canal essa é uma viagem que eu saí de São Paulo e vim aqui para os pés da Cordilheira dos Andes agora eu estou em Chilecito uma cidadezinha que tem aqui na Ruta 40 e a ideia hoje é continuar subindo a Ruta 40 até Cafaiate ontem fiquei perdido aqui nessa cidade perdido não procurando hotel e não estava conseguindo encontrei com dois brasileiros vocês viram aí no vídeo anterior achamos esse hotel aqui do Automóvel Clube saiu por cem reais o quarto para três pessoas com café da manhã incluso ao visor aqui do do hotel e é isso aí pessoal começando mais um dia aqui em Chilecito Chilecito e oito horas da manhã temperatura de 15 graus vou passar aqui no posto para abastecer seguir meu caminho para Cafaiate os dois amigos que eu encontrei aqui na estrada o Paulo e o Leandrinho eles estão fazendo o sentido oposto eles estão indo lá para Mendoza aqui a pracinha central de Chilecito é onde eu fiquei perdido procurando um hotel estamos abastecendo aqui de pegar estrada a gasolina 98 aqui aqui tá 139 pesos e a super tá noventa e a super tá 117 essa é a comum e essa aqui é como se fosse uma aditivada o rede a lindo Oi e aqui estamos mais uma vez de novo na Ruta 40 essa época do ano deu uma olhada aí na descrição tem a data com roteiro aqui ó quem tá subindo a ruta 40 né sentido Norte pela manhã vai pegar o sol na cara ó incomoda bastante eu já rodei 115 quilômetros hoje parei aqui nesse vilarejo para abastecer e aí agora eu tenho gasolina para chegar para chegar até Cafaiate 9h40 da manhã aqui na Argentina tem uma coisa interessante que a gente vê uma mistura de carros novos com carros antigos e eu não sei como que os caras conseguem peças conseguem peças para manter esses carros antigos funcionando olha esse carro aqui da frente ó não sei nem qual marca que é não tô conseguindo enxergar isso é muito louco olha o penhasco aqui do lado é o rio essas curvinhas enganam você vem numa velocidade a hora que entra na curva não dá para fazer ela se não brecar aí sim hein e aí e aí cavalo fazendo aí meu e aí e aí e aí eu tô vindo aqui no caminho só procurando um lugar para fazer um voo de drone mas cada hora uma paisagem uma paisagem diferente então eu não posso parar toda hora essa aqui é bacana né ó agora meio que abriu um desertão aqui do lado mas as montanhas ficaram mais distantes mas é um tapete essa estrada ó pensei né nossa vai ser aqui que eu vou levantar o drone e tira drone para fora põe bateria ajeita tudo e zona de aeroporto o drone não decola parei aqui no meio da estrada pessoal olha a paz desse lugar que lugar lindo não sei se dá para ver a lua aqui ó as montanhas e esse desertão muito bacana o asfaltão veio de guerra aqui ó a motoca aí só me pergunta o pneu que eu uso esse daqui é o Mitas E07 bom pessoal estou a 45 quilômetros de cafaiate vi um restaurante aqui na beira da estrada eu vou parar para almoçar já são 1h15 depois eu sigo tranquilo lá tem até umas motocas aqui tem pessoas que falam um pouco mais devagar eu compreendo tudo mas quando fala muito rápido eu não entendo nada a estacate quantos quilômetros quanto tem de ripio que havias feito pipo? a 40 ao sur ai minha comida pessoal parei aqui como se chama este? tamal esse é tamal comida típica aqui da Argentina é igual uma pamonha mas tem carne um monte de coisa dentro os argentinos também vão pegar a ruta 40 GBM 800 qual mais? Royal Enfield vai fazer a ruta 40 com a Royal Enfield com a Royal Enfield sim fantástica demais cara sensacional eles vão dormir hoje em Cate eu vou dormir em Cafaiate eles vão estar um... ele é de Argentina ele é de Itália eu sou de Barcelona ah é? pensei que era daqui da Argentina só veio pra fazer essa viagem? não, não eu vivo na Argentina todos vivimos na Argentina mas ele é italiano eu sou espanhol e ele é argentino boa viagem igualmente para todos os brasileiros que venham visitar a Argentina são invitados muitas graças no meu almoço aquela comida que mostrei lá pra vocês mais duas empanadas mais um refrigerante saiu por 650 pesos que dá mais ou menos 20 reais aos ciclistas e eis que chego em Cafaiate minha gente e como é o lema do... de um outro canal que eu acompanho o plano é que não há plano era pra eu dormir aqui mas por um acaso eu parei num restaurante ali na beira da estrada que vocês viram e tinha lá o argentino o espanhol e o italiano mas todos moram aqui na Argentina eles estavam me falando que é muito alto lá em Abra de la Caye que é um dos lugares que eu vou passar amanhã e se eu sair daqui de Cafaiate que está a 1.600 de altitude para 5.000 a diferença vai ser muito grande então o que que eles vão fazer que eles também vão percorrer a Ruta 40 eles vão pra Cate que já está a 3.000 metros de altitude eu sei que muitos vão falar você não vai ficar em Cafaiate que é uma cidade turística essa aqui que vocês estão vendo mas a minha prioridade é percorrer a Ruta 40 então a parte de terra principalmente de amanhã está me preocupando porque tem o eu falei com o Thiago do Habitat Natural ele anda com a X Terra tem um canal no YouTube Instagram também ele falou que passou há um mês atrás e a estrada estava meio que destruída olha o Chevrolet estava destruída e tinha que passar por alguns rios então amanhã seriam trezentos e trezentos e dois quilômetros até Santo Antônio de Los Cobres mas com essa diferença de altura então eu preferi seguir até Cate que é o que eu vou fazer agora são duas e meia da tarde até lá já são mais cento e cinquenta e sete quilômetros então eu vou tocar para lá vou abastecer e talvez eu vá até junto com os argentinos que eu encontrei eu não sei nem se daqui para Cate é de asfalto ou se vai ter terra também vou descobrir a hora que chegar lá aí o centrinho comercial de restaurantes e tudo mais vai ficar para a próxima não faço tanta questão de ficar num lugar assim turístico dos cento e cinquenta e cinco quilômetros para Cate trinta são de asfalto e o resto de de terra tô chegando no fim de asfalto em três horas da tarde cento e trinta quilômetros para percorrer bora lá colocar essa moto no modo Enduro para não ativar o controle de tração e nem o ABS até a gente se acostumar com o tipo de terreno demora um pouco para pegar confiança ver onde que dá para acelerar onde que não dá aqui tá meio arenoso o terreno outra coisa andar com a moto com amortecedor bom eu fiz as estradas de terra com o amortecedor estourado que sufoco olha as construções antigas que tem aqui sei lá de qual época que que é ó vila de barro ruínas cara que lugar muito louco olha essas pedras eu sei que o próximo lugar bonito que tem nessa estrada além desses que eu já estou passando chama quebrada de las flechas que agora são três e quarenta não posso ficar também parando muito para não ficar à noite aqui nessa estrada olha isso será que mora gente nessas casas ainda? isso é ruta quarenta minha gente ora tem gente ali despacito, despacito que bonito, no? vendo aqui viagem de moto aqui a gente aprende espanhol também desayuno, café da manhã graças graças hasta até ayer ontem pero mas parece que eu estou chegando em Marte, ó o argentino que eu encontrei o argentino que eu encontrei o argentino que eu encontrei ó que lugar da hora caraca, sem palavras hein aqui aqui é o corte de la flecha vou tirar uma fotinha aqui né pessoal, dê uma olhada o lugar que a minha moto acabou de completar oitenta mil quilômetros ela está completando oitenta mil quilômetros essa se diverte hein ruta quarenta corte de la flecha é ou não é um presente de aniversário? pra ela e pra mim hein he he olha essa ladeira caraca maluco esse lugar é sensacional quebrada de la flecha e 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 aí como vai? como vai essa GS 800? falta 40 falta 40 não sei sei falta 5.4 a Cachi aqui 54? 59 marcame em cima ou menos aqui te falta 54 desde onde? desde quando começou o ripio? não desde aqui até Cachi 54 54? sim tira um pouco de aire ou não? calibración não eu já tenho um 30 30? e você está com 42 eu não tenho muita habilidade em off-road ainda mais assim eu vi você passou com tudo o que acontece é que este ripio este ripio o que é mais rápido 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 você tem que levar sim mas nas curvas eu tenho tem que baixar um cambio e ter sempre margem de motores muito gás para dar o que é que eu vou com os balijões estão muito cargados então eu tenho muitos centros de gravedade assim é igual que este o centro de gravedade é pesada tem que mover um pouco mas vai bem o que sim vai ter que ver a amortiguação você acha? deixa eu ver é meu o meu deve estar está dura está lindo mas você mexeu aqui eu dei um pouco sim eu dei apertou eu dei a pressão olha olha a separação que eu dei vê? 5 milímetros mais ou menos por carga é é é tem que avisar o que acontece? o que acontece? eu vou porque sou mais lento até depois até depois eu fui tentar acompanhar os caras sem chance Os caras sumiram na minha frente Aí aquela hora, esse último take aí Eles pararam pra descansar um pouco e tal Aí eu tava conversando com eles E eles falaram que são pilotos de Enduro O cara com uma Royal Enfield Anda aqui e parece que é uma Big Trail E eu com uma Big Trail Sofrendo aqui Não, sofrendo não Tô andando a 60, 50 por hora Tá bom Olha os cactos Tamanho dos bichos Esses cactos não parece que tá mostrando o dedo do meio? Engraçado, mano 5h45 da tarde, galera Vou passar a noite na estrada, hein? Faltam 25km pra chegar em Cati E aí, pônei? É pônei ou é burro? Burrinho Pensem numa pessoa exausta Pensaram? Sou eu Seis e meia da tarde Tô chegando aqui em Cati Hoje foram 600km Sendo que os últimos 120km de terra Agora é procurar um hotel Que hoje sem chance de Acampar E acampar Ah, sim Para um Quanto custa? 3500 Tinha um desconto? Sim A 2500 eu posso te dar Ah, sim Ah, sim Esse aqui saiu por R$2,500 Coisa de R$60 Olha, o lateral aqui no pássimo Bom pessoal, missão de hoje concluída com sucesso. Vamos tocar dentro do hotel e amanhã encarar uma das partes que eu acho que vai ser a mais difícil da viagem. A parte aqui de Caxi até Santo Antônio de los Cobres. Então tem uma parte lá da Ruta 40 que parece que não está muito boa. Mas é isso, então hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou já deixa um like, se não for inscrito se inscreva. Veja a descrição que tem bastante informação aí que eu esqueço de falar durante a gravação dos vídeos. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba THI Noronha e até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí